Alô galera, aqui com vocês, canal Playbox, e aí eu tô aqui pra fazer um vídeo aí galera pra vocês aí falando sobre a retrocompatibilidade, é, às vezes você não sabe aí, né, esses vídeos tem muito pela internet, né, daí eu resolvi pesquisar e fazer um vídeo aqui pra vocês, mas vocês podem ver que tem muito vídeo desse por aí, vai ter outros canais que já, já falou sobre esse assunto, mas eu tô também, eu vou falar a minha parte aqui, entendeu? Às vezes você tem alguns jogos aí de 360, Xbox 360, né, o Xbox clássico, e eles tem os CDs originais, no caso, eu tenho 7 ou 8 CDs de Xbox, né, mas aí eu consegui colocar 3 CDs pra rodar na retrocompatibilidade, né, que entrou na porta da retrocompatibilidade, 3 jogos meus aí, é, eu sei que a retrocompatibilidade agora tá acabando, não vai ter mais, né, no Xbox, pelos direitos autorais aí, porque aconteceu, as empresas, né, acontecem algumas empresas que lançam alguns jogos, às vezes, é, os jogos continuam, daí aí não pode mais lançar, a Microsoft não pode mais lançar os jogos, por licença de direitos autorais, né, mas os jogos que estão aí, né, tem uma lista aí de jogos aí, como aqui, no meu caso, eu tenho 3 CDs, como Mortal Kombat, né, versus DC, aí, ó, pode ver que esse CD aqui eu coloquei, ele funcionou bem pra caramba, é, teve retrocompatibilidade. Castlevania Lord of Shandons também, né, a Luisa um pouco aí vai fazer um pouco de, aí eu tô colocando de lado, assim, é, Castlevania Lord of Shandons primeiro, né, tem o segundo, e, Mortal Kombat, eu acho que tanto essa como a primeira, né, aí tem a retrocompatibilidade desse CD aqui, é o, é um outro jogo que eu queria muito também colocar, mas não teve a retrocompatibilidade, é o, é a, como fala, é Mario vs Capcom, não teve retrocompatibilidade, mas esse jogo aqui tem, e eu coloquei aqui pra, pra ver aí, ó, às vezes vocês não tem alguns jogos aí, aí tem uma lista de jogos, que vocês podem ter, e às vezes você tem algum jogo que pode jogar no Xbox Series X, no caso aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu vou sair um pouco da versão, aí, ó, aqui, ó, tem três jogos aí, Castlevania, Mortal Kombat, e Mortal Kombat vs DC, esses três jogos aqui, eles estão compatíveis aí no meu, no meu videogame, Xbox Series X, né, e aí, ó, pode ver que são uns jogos legais aí, então, como eu tenho algum jogo aqui, eu vou colocar Mortal Kombat, pra vocês verem aí, né, eu vou colocar os três, pro vídeo não ficar muito longo, mas vou colocar a Mortal aí, pra vocês verem como fica o CD de 360 da Xbox Series X. Aí, galera, aqui o vídeo aí, vocês verem aí, ó, a Mortal Kombat, né, é, daquele modelo do 360, e aí, tá aí, ó, Mortal Kombat, hein, é, edição completa, a edição que tem todos os personagens, entendeu, é, tem todos os personagens aí, ó, tem um Scorpion, aqui tá a edição completa, de todos os personagens, olha lá, ó, pode ver que tem o Sub-Zero, sabe o Sub-Zero, na Mortal Kombat, do, 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 do 3, né, do Playstation 3, tem o Kratos, aqui, no caso, não tem, porque é do Xbox, né, aí, ó, tem a Scarlet, tem o Kenshi, tem o Rey, e o Scorpion, ó, tem o Fred Kruger, mas não tem o Kratos, né, não tem o Kratos, né, que, infelizmente, não tem, porque é só o modelo da Sony, e o exclusivo da Sony, né, então, então vamos pegar ele aqui, o Fred Kruger, aí, ó, o CD da Retro Compartilha, às vezes você tem CD aí, né, que, que pode ser um jogo de 360, mas tem uma lista aí, galera, tem uma lista aí boa aí, né, eu sei que Max Payne 3 pega, pega GTA, pega os jogos do Fer, toda a trilogia do Fer, né, alguns jogos do Call Duty, ou vários jogos do Call Duty, antigo, pega, você pode colocar lá que pegam, então, você pode colocar aí, aqui, ó, no caso, eu tô fazendo um TED só, é, e é só voltar aqui pro caminho, eu acho que é uma das mais, mais legal que tem, é, tem um Fred Kruger muito legal, muito interessante essa mortal, ela tem, eu não sei se ela tem raio-x, eu não sei se ela tem raio-x, né, ela é muito tempo que eu não jogo, é, mas é muito boa essa Mortal Kombat com Fred Kruger, muito interessante aí, aqui no caso, eu esqueci de fazer o código, não estou nãoушка, não sei se ele vai passar, mas é, olha, mas é, olha, ele vai passar só, mas é, olha, aqui no caso, eu esqueci de fazer o código, não custa, não sei se ele vai fazeroting, é muito Então galera, se vocês gostaram aí, aí fica aí o vídeo aí pra vocês verem aí, então vocês que tem jogos aí de jogos retrocompatíveis aí do Xbox aí, como eu tava falando, a trilogia Fedor, o Call of Duty, né, e outros jogos mais aí que tem, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem, é uns 70 jogos de Xbox antigo que tem a retrocompatibilidade, no meu caso aqui, como eu tinha 3 CDs, não ficaram perdidos, né, 3 CDs aí, ó, que eu tinha, aí eu utilizei, tá, entendeu, tanto o Castlevania, o Mortal Kombat, como o Mortal Kombat SDC, é isso aí, então esses 3 CDs aqui, eu fiz aí esse sistema aí, né, de colocar, de abaixar o meu videogame novo, né, videogame de nova geração, ó, os jogos antigos estão aí, então pras pessoas jogarem e se divertirem. Então galera, se você gostou do vídeo aí, dê um like aí, inscreva no meu canal aí, valeu canal Playbox, mais uma vez aí, mostrando uma novidade pra vocês aí, sei que muitos canais já tinham tocado nessa tecla, né, sobre a retrocompatibilidade, mas cada um faz uma parte aí, de cada jeito que ensina aí, valeu, valeu, um abraço, até a próxima aí, até a próxima novidade aí, nos próximos vídeos aí, é nóis galera, vou desligar a câmera aqui, né.